Vamos lá! A novinha, a novinha, se amarra em putaria Não pode ver o bonde passar, bonde passar, bonde passar Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga buceta, buceta pros cria Ela joga buceta, 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 buceta pros cria Ela joga buceta, buceta, buceta pros cria Julgum, 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 Julgum Jogando, vejo, vejo De frente dela joga, de forte ela joga A novinha, a novinha se amarra em putaria A novinha, a novinha se amarra em putaria Não pode crer o ponto de passar, ponto de passar, ponto de passar Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga buceta, buceta pros cria Ela joga buceta, 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 Togam Togam Togam